Os caras do tribo de Itubiara Só sei não volto pra Goiânia Ou só sigo o reto da Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo E quase um tempo lá em Rio Preto Estou denunciado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu descei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sopro sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo de Itubiara Sem descer no céu, sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Saiba eu vou pra São Paulo E fique os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Por causa dessa miserenda Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sopro sozinho Eu vou seguir o meu peito no trevo de Itubiara Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu descei o meu Goiânia Eu vou embora, meu coração já não aguenta Eu vou embora, mesmo que eu sopro sozinho Tem na beira do Rio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Quem olha, sem sentir cheiro, que bisque é Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Quem olha, sem sentir cheiro, que bisque é Eu já vi da grande, já vi da pequena Eu já vi da loira, já vi da morena Eu já vi mansinha, calminha, me olhando Eu já vi nervosa, valente, babando Eu já vi da velha, já vi da novinha Tá mais enrugada, até mais vizinha Eu já vi bonitinha, muito bem cuidada Eu já vi feinha, muito maltratada Tem na beira do Rio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bisque é Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bisque é Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bisque é Mas tem homem que gosta até demais da sua Tem outra em casa e outra na rua Mas quem não gosta foze da vizinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Como a tua terra, como o seu dinheiro Ainda paga pra sentir o cheiro Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi num homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Mas tem homem que gosta até demais da sua Tem outra em casa e outra na rua Mas tem quem não gosta foze da vizinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Mas eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Como sua terra, como o seu dinheiro Ainda paga pra sentir o cheiro Mas ninguém acertou, agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera Alô DJ Empório J Lojas Fugição Quem gostou dá um gritão, deixa eu ver as meninas Por que que eu fui amar alguém Assim desse jeito Por ela eu larguei tudo E acreditei no fundo em você perfeito Por que que eu fui amar alguém Alguém que foi me abandonar Pior que ainda amo e o nome dele eu chamo Por onde quer que eu vá Vou chorar, vou amanhecer nessa mesa de bar Põe o cabaré no telão pra tu quer Cachaça e modão é um remédio pra dor Vou chorar, ouvindo o modão que ela mais gosta Do Leonardo e do Eduardo Costa É bom mais machucar esse tal de amor Por que que eu fui amar alguém Alguém que foi me abandonar Pior que ainda amo e o nome dele eu chamo Por onde quer que eu vá Vou chorar, vou amanhecer nessa mesa de bar Põe o cabaré no telão pra tu quer Cachaça e modão é um remédio pra dor Vou chorar, ouvindo o modão que ela mais gosta Do Leonardo e do Eduardo Costa É bom mais machucar esse tal de amor Vou chorar, vou amanhecer nessa mesa de bar Põe o cabaré no telão pra tu quer Cachaça e modão é um remédio pra dor Vou chorar, vou chorar, ouvindo o modão que ela mais gosta Do Leonardo e do Eduardo Costa É bom mais machucar esse tal de amor Oh meu Deus do céu É bom machucar esse tal de amor machucar demais, hein? Olha os YouTube bailes do Boteco Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Cabra que derruba a boi e deixa a nuvem lhe amarrar Pega a mulher bonita e deixa a emo apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada Cabra que derruba a boi e deixa a nuvem lhe amarrar Pega a mulher bonita e deixa a emo apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada Chamando eu boto o vaqueiro e o banhozão Eu só sou meu poeirão Ando traiado, sou da roça, sou pião Sou brasileiro, gosto mesmo, é do sertão Mulher bonita, só se vir na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da fregada Meu beijo é doce, quem entõe da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Mulher bonita, só se vir na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da fregada Meu beijo é doce, quem entõe da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Peão que derruba a boi e deixa a nuvem lhe amarrar Pega a mulher bonita e deixa a emo apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada Cabra que derruba a boi e deixa a nuvem lhe amarrar Pega a mulher bonita e deixa a emo apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada E eu sou doido por vaquejada, hein? Abra o meu pelo que até que é certa, menina Não junto o bando é assim, ó A pegada segura demais, né? Só mano, bota o vaqueiro e o banhoção Eu só subi o coerão Eu sou do traiado, sou da roça, sou pião Sou brasileiro, gosto mesmo, é do sertão Mulher bonita, só subi na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da pegada Meu beijo é doce, que entói da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Mulher bonita, só subi na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da pegada Meu beijo é doce, que entói da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Peão que derruba boi, deixa no vilha amarrar Pega a mulher bonita e deixa ela apaixonada Tá marcando o meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida, sou doido por vaquejada Cabra que derruba boi, deixa no vilha amarrar Pega a mulher bonita e deixa ela apaixonada Tá marcando o meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida, sou doido por vaquejada O swing é mais gostoso do Brasil aqui, ó E vem mais um pra arrebentar os corações Que não aguenta, explora, bora! E essa é mais uma apaixonada aí, ó Lá de outro baile pra todos os botecos do Brasil Canta assim, ó Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Cê fica insinuando o que me quer Depois diz que não tem nada a ver Nesse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar e tira o corpo fora Me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atrizar o fogo do meu coração E fica só jogando sal e mais na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Sempre arranjo uma desculpa, véi O restante é beber Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Cê fica insinuando o que me quer Depois diz que não tem nada a ver Desiste de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar E tira o corpo fora Me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atrizar o fogo do meu coração Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atrizar o fogo do meu coração E fica só jogando desculpa e fala que não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Ô mulher vazia da Rava Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Vamos tomar cachaça, bora? Mais uma Sucesso Sucesso novo, Cláudio do Loine Se não aguenta swingar Solta a morena que eu pego, hein Diz que o seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar bastante no seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Diz que o seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar bastante no seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Me fala que eu sou louco por você Abre esse sorriso e dele ver Vou arrancar um beijo na sua boca Eu vou te deixar louca Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Se dá tanto prazer, eu gosto só você querer Ô nega, eu sou doido por você Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Se dá tanto prazer, eu gosto só você querer Ô nega, eu sou doido por você Diz que o seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar bastante no seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Diz que o seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar bastante no seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Me fala que eu sou louco por você Abre esse sorriso e dele ver Vou arrancar um beijo na sua boca Eu vou te deixar louca Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Se dá tanto prazer, eu gosto só você querer Ô nega, eu sou doido por você Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de paixão Se dá tanto prazer, eu gosto só você querer Ô nega, eu sou doido por você Vou te pegar de jeito, vai gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de paixão Se dá tanto prazer, eu gosto só você querer Ô nega, eu sou doido por você Cláudio do baile do boteco, ouviu? Boteco do Cláudio do baile pra todo o Brasil Eu sou Céssico e esse novo país Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre, foram as vezes Uma aventura por uma paixão Peço o negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, foram as vezes Ela falou que não queria conversa Agora dorme, coração Agora dorme, coração Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre, foram as vezes Uma aventura por uma paixão Peço o negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, foram as vezes Ela falou que não queria conversa Agora dorme, coração Agora dorme, coração Agora dorme, coração Pra quem não foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Pra quem não foda Ajeita a catuaba que hoje Esse menino tá pra farra Pra quem não foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Pra quem não foda Ajeita a catuaba que hoje Esse menino tá pra farra Abra a porteira E joga o mês de solução Aqui em bancada Gritando esse é campeão No faredão tá esforado Piseiro no interior Piscou pra mim Já tô beijando Aplumo pelo que até que acerta Que o vaqueiro chegou Vaqueiro foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Vaqueiro foda Ajeita a catuaba que hoje Esse menino tá pra farra Vaqueiro foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Vaqueiro foda Ajeita a catuaba que hoje O Claudinho tá pra farra O Claudinho tá pra farra O Claudinho do baile No boteco Tem cachaça, tem cachaça aí Tem Se tem pinga Ajeita a catuaba Nossa senhora Vaqueiro foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Vaqueiro foda Ajeita a catuaba que hoje Esse menino tá pra farra Vaqueiro foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Vaqueiro foda Ajeita a catuaba que hoje Esse menino tá pra farra Vá pra porteira E joga o mês de solução Aqui em bancada Gritando esse é campeão No paredão Tá escorado Piseiro no interior Piscou pra mim Já tô beijando Aplumou pelo que ataque acerta Que o vaqueiro chegou Vaqueiro foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Vaqueiro foda Ajeita a catuaba que hoje Esse menino tá pra farra Vaqueiro foda Derruba o boi na passa, na cama a mulher gostosa Vaqueiro foda Ajeita a catuaba que esse vaqueiro tá pra farra Ajeita a catuaba que esse vaqueiro tá pra farra Ajeita a catuaba que esse vaqueiro tá pra farra Tem amores da vida que não sombra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o vino passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou O nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você é amigo, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 O peco do proje do vale Oh, saudade mais e Tem amores da vida que não sombra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o vino passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou O nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos A maior saudade 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 de todos os tempos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí